Uma salva de palmas para a Priscila Drague! Mais, mais, ela merece mais! Ae, mais um aplauso para Bastião! Ae, muito bom! Ae, quem decide é por aplauso, tá? Um show sem palavrão? Achei que era gente de família! Mais ou menos com palavrão? Olha lá, tem duas evangélicas! Se quiser pegar o dinheiro do ingresso de volta, tá na quartaria, viu amor? Viu meu caitaço e falou, vamos ver o bozo! Um show com tudo liberado! O povo que é putaria! Márcio já falou, eu sou de Campinas! Consequentemente, tô aqui pra provar que lá é uma terra de viado! O momento é gostoso! Tem homens casados na plateia aqui hoje? Tem? Os homens ergam a mão pra eu saber, gente! Olha que sofrimento, né? O homem, você fala homem casado... A mão erga, a cabeça baixa! As mulheres casadas ergam a mão, vamos lá? Olha a mulher, ó! Só falta ela falar, aqui viado! Eu tenho uma piroca pra chupar aqui, ó! Né? Tipo esse moço que ergueu a mão aqui, como é que é seu nome, amor? Não consegue ter uns homens ainda que dormem de meia! Quem riu é porque entendeu a piada! O homem que dorme de meia é uma tristeza, gente! Porque ele levanta no meio da noite pra mijar Ele pensa que o pinto é um videogame! E ele fica querendo escrever o nome no ar, né? Acertar aquela daftalina... Numa dessas, cai um pinguinho no chão! De meia, ele já limpa! Os que estão sem meia pegam o tapetinho! Aí chega com frio na cama e fala Amor, meu pé tá gelado! Pá! Ó você se fudendo com o marido, né? E o que que tinha em cada lugarzinho da cadeira? Aquela maldita batatinha temperada com orégano! Amor, aquela batata, ela tem uma ligação direta com o intestino! Aquilo você come, você não faz cocô! Você caga batata! Não dá tempo dela virar bosta! Ela sai batata! Tá? Aquilo você come e o estômago faz assim, ó! Rrrr! E você começa assim com a perninha, né? Tipo, mano, tá dando um revertério aqui, né? E você... Rrrr! Começa a fazer isso! Já percebeu quando você tá com vontade de cagar? Que a pior coisa que tem é cagar na rua! Você vai chegando perto de casa, percebeu que a vontade de cagar vai aumentando? Rrrr! Você sabe por quê? Que o wi-fi da privada já conectou com a tua bunda! Rrrr! 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 Ah, que doce ilusão Do meu cozinho fazer o Vai acreditando Eu fiz força pra peidar Quando eu peidei, amor O meu cu cantou A musiquinha do Fantástico Eu fiz o O meu cu fez Com direito a sair a Patrícia poeta de dentro E falando de super-herói Eu que vim de Lanterna Verde com uma roupa que ilumina Apaga a luz do palco Põe uma música aí, TJ Parece aqueles carros rebaixados Tá bom, TJ, tá bom, tá bom Vamos receber ele, maravilhoso Eu espero que vocês tenham gostado da minha Pequena participação aqui no Teatro Evavil Uma atualizou, Giada, pelo convite É uma fila drag belíssima aqui, ó Márcio Piau, aqui, ó Direto dos anos 80 Temos o DJ ali atrás Ele lembra mais o Salsicha do Scooby Ele tem cara de que fuma um, viu, Alana? Temos aqui a nossa amiga Globeleza Olha, maravilhosa, Valéria Valença Temos aqui o meu boy Tá aqui, ó Tá meu motorista que veio aqui Temos aqui Lucinha Lins Temos que abaixar aqui pra poder ver Lucinha Lins Porra, Lucinha Lins, cara Nada a ver, nada a ver Nada a ver mesmo E temos aqui aquele pretinho do cigarrinho de chocolate Né? Suco Suco que você comprava na padaria Você pode ver que é um corpo todo trabalhado na gordura Na gordura trans, né? Que é transexual Tá bom, amor? Só que a hora que você vê esse neguinho sem a toalha Você vai ver uma coisa arrastando pelo chão Ele puxando Porque a cor não nega Eu já vi uma vez Fiquei impressionada Tá? Dava pra vender por quilo Que legal A louca